Salve pessoal do canal Boomerangues Brasil, 2022, ano novo, vida nova, roupagem nova, Boomerangues novos, tudo novo, vou mostrar para vocês em primeira mão, esse lindíssimo Boomerangue tradicional, forçamento baixinho, promoção, vou mostrar para vocês que show de Boomerangue, me acompanha e vamos lá, show de Boomerangue, presta atenção, show de Boomerangue, quer ter uma experiência aborígena, esse aqui é para você, show? De Boomerangue, Zeus, esse aqui, não perde tempo, fala comigo, quer que tire um, é show de Boomerangue, eu garanto. Show. Tá aí, Zeus, novo lançamento do Boomerangue Brasil, com todos os meus canais, segue nas mídias sociais, todos os meus endereços estão aparecendo aí no vídeo. Quer falar comigo? Faça o WhatsApp, Ronaldo Alperim, Boomerangue Brasil. Grande abraço, feliz 2022.